Fala aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e galera no vídeo de hoje vai ser o seguinte A gente tá aqui no Rebaixados Elite Brasil pra tá trazendo mais um vídeozão top aí pra vocês Porque hoje rapaziada eu vou tá falando com vocês sobre uma nova opção aí Que eu acho que vai vir pro jogo aí né rapaziada, que é a opção aí né, da S10 com esse opcional aí né, na traseira dela Rapaziada eu não sei qual que é o nome disso tá ligado, mano de verdade eu não sei tá ligado, o nome desse acessório aí Mas tá aparecendo a foto aí pra vocês, lembrando que essa montagem rapaziada não foi eu que fiz Fui um parceiro meu lá do Discord né, tá aparecendo a foto dele também que fez a montagem, beleza rapaziada? E é isso aí mano ó, esse novo acessório, se você sabe o nome desse novo acessório aí rapaziada Comenta pra mim saber aí, porque mano eu não sei o nome desse acessório Mas rapaziada eu acho aí que é um acessório que falta no jogo aí né rapaziada Um acessório aí que eu acho bastante top, onde dá pra gente trazer vários conteúdos aí Onde dá pra trazer aí também né rapaziada, algumas opções de trabalho né Tipo andar, pá, guardar algumas coisas lá tá ligado Ia ser muito, muito, muito top mesmo aí né rapaziada Rapaziada, esse novo acessório na S10 e não só na S10 né rapaziada E também né, nos outros carros, Amarok tá ligado E vários e vários outros carros tá ligado F250, F250 eu não sei como que ficaria Mas pode ser que ficaria top aí né rapaziada E lembrando rapaziada que muita gente tá perguntando Quando que vai sair a atualização aí né Pra todo mundo Rapaziada, essa atualização vai sair pra todo mundo Esse mês ainda não tem o dia ainda que vai sair O dia exato que vai sair Porém o SEB falou que vai sair esse mês ainda Então aguardem que esse mês ainda vai sair a atualização Pra todos vocês aí né rapaziada Vai ser muito top e vai vir várias coisas novas Vai vir um guincho novo da Polícia Militar Vai vir também a Kombi dos Correios Vai vir também a Kombi Escolar E vai vir o Santana do Táxi né rapaziada Vai ser muito top Também vai vir a opção de trabalho aí pro jogo E vai vir o sistema de tráfego Porém o sistema de tráfego ainda vai demorar um pouquinho Rapaziada porque ainda O SEB e a equipe dele lá Ainda estão mexendo aí no sistema de tráfego Porque isso é uma parada rapaziada Que demora muito pra fazer É uma parada que tem que ter muita paciência aí né rapaziada E é isso aí mano Lembrando que essa atualização aqui Lembrando galera igual eu tava falando aí né Essa atualização aqui não saiu pra todo mundo Só saiu pra quem é VIP no Discord do SEB lá Então por isso que não saiu pra todo mundo aí né Só saiu pra algumas pessoas o APK E vocês que estão me pedindo pra passar o APK pra vocês Eu não consigo O SEB manda no meu e-mail Então não tem como eu passar o APK aí pra vocês Beleza rapaziada E a atualização ainda não saiu Porque tá resolvendo alguns bugs E desculpa aí né rapaziada Por esse barulho de eco aqui Aqui é onde eu tô gravando Tá sem nem nada Então tá aquele eco pá maluco E é isso aí rapaziada Ó Isso foi o videozão de hoje aí né rapaziada Mais pra comentar com vocês aí né Sobre esse novo acessório zumbrabo Que pode vir aí né Pro jogo um acessório bastante da hora mesmo aí né rapaziada E é isso aí mano Eu vou finalizando esse videozão por aqui Se você gostou aí né rapaziada Já deixe seu likezão Se inscreve no canal mano Aqui o sino da noite Que eu tô postando 3 videozão por dia aqui no canal pra vocês E é isso aí rapaziada Tô pensando em alguns videos aí Que eu vou gravar pra vocês bastante top aí né Em breve vai sair aí no canal pra vocês De algumas coisas novas É rapaziada Vai vir coisa nova em breve Pro jogo Tenho certeza Então vamos aguardar aí né rapaziada Essas coisas que vão vir aí pro jogo Porque mano Eu tenho certeza que só vai vir coisa top aí Pro jogo Porque mano O jogo tá cada vez mais top né rapaziada E aí sim Tamo junto Valeu Falou E aí Fui 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 Fui